E aí chapinhas como é que vocês estão comigo tá tudo bem graças a deus olha só que a gente encontrou aqui rapaz olha só lá na frente tá vendo lá ó olha aqui embaixo também ó a gente veio seguindo o rio aqui ó a gente encontrou desse lá pra ver o que é acho que eu vou abrir vamos abrir uma escada aqui essa picareta vai aguentar dois mil anos depois quebrar aqui só subir aí rapaz olha só onde que que se tá tá aqui enchendo aí e aí suar um gombo e esse bagunça é esse para tacar ninguém não é muito tranquilo aqui só fazendo uma não me atacar não, né? Maravilhinho, encheu de coisa, ó. A vida que tá se tratando. Tão sonhando um gongo aí, irmão. Ixi, rapaz. Cria o golo ali, ó. Será que ele vai atacar eu? Não tô atacando não, irmão. Tranquilo aqui, ó. Tranquilão aqui. Ah, merda. Tem ele, ó. É eu mesmo que ele quer atacar. É eu mesmo que ele quer atacar, irmão. Deu ruim aqui, hein. Rapaz, rapaz. Olha o golo. Querem me atacar, rapaz. Sai fora, já, hein. Rapaz, tem bastante coisa aqui, hein. Umas casinhas aqui, ó. Entrar aqui, ó. Ficar tranquilinho aqui. Ó, um abraço. Uma caminha aqui. Rapaz, que beleza, hein. Vamos fazer uma casa aqui perto. Não vou roubar a casa dos caras, não, né. Também, né. Tô achando engraçado que não tem aldeão aqui, não. Só tem a viga, mas não tem aldeão, não. Tão estupando um negócio aí, estambulado comigo. Caraca, ó, pão. Vou pegar um pão aqui, irmão. Sinto muito aí, irmão. Vou pegar uns pãozinhos aqui. Não vou roubar a casa dos caras, não, né, também, né. Estão cheio de pão aí, tio. Vou pegar uma batatinha só pra eu plantar lá na minha área. Tá tranquilo, ó. Quero mais mais amante, é do bem. Tranquilo, eu vou dar limpo. Vocês estão bravos comigo, né. Vou ver que vocês estão meio nervosos comigo, né. Eu não tô afimando a rir aqui, não. Tá bom. Ó o golem, ó. Tá bolado comigo. Ó o azulzinho aqui, ó. Cadê ele? Um gato aqui. Ah, acho que é isso que eu tô fazendo ataque. Não sou eu, né. Que é isso que estão atacando a vila aqui, esses vagabundos aqui. Até o golem aqui. Os caras atacando. Eles não, ó. Tchau. 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 Tchau.